Eu quero ver geral como eu te compro alto Mas eu te começar a mandar sério Ô mulher, tu tá tarada, tá tarada, tá tarada Vem de Quade, 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 Quade Vem de Quade, Quade, Quade Vem de 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 Quade, Quade, Quade O muleto tá tarada, tá tarada, tá tarada Vem de quadro, vem de quadro que eu te estouro, eu te estouro Vem de quadro que 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 eu te estouro